Bem, a gente vai fazer o Duas Contas Esses teus olhos São duas pedras Preciosas Preciosas Teus olhos São Duas Contas Pequeninas Qual Duas Pedras Preciosas Que Brilham Mais Que O Luar São Eles Guias Do Meu Caminho Escuro Cheios De Desilusão E Do Meu Quisera Que Eles Soubessem O Que Representam Pra Mim Fazendo Com Que Eu Prossiga Feliz Ai Amor Com A Luz Nos Teus Olhos Com A Luz 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Quiseram que eles soubessem o que representam pra mim Fazendo com que eu prossiga feliz Ai, amor A luz dos teus olhos 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 Aplausos Aplausos